Tristeza Passe essa noite aqui comigo Saiba que dormir eu não consigo Não me deixe tão sozinho, por favor Tristeza Você ainda é felicidade Irmã inseparável da saudade Que vive no lugar do meu amor Peço que fique a meu lado Para eu adormecer Quero sonhar um passado Que ainda é meu viver Tristeza Eu tenho uma falsa companheira A lâmpada que fica sem princesa No velho abajur da cabeceira Não me deixe tão sozinho Peço que fique a meu lado Para eu adormecer Quero sonhar um passado Que ainda é meu viver Tristeza Eu tenho uma falsa companheira A lâmpada que fica sempre acesa No velho abajur da cabeceira 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 Assim, dentro da cabeceira